Senhora Presidente, e os caros colegas demais presentes, seu José Davi, que é o autor do hino do nosso município, é uma pessoa muito importante, que muitas vezes não recebe o carinho e a valorização que deveria receber. E eu acho muitas vezes, fico pensando comigo mesmo, que as homenagens deveriam ser feitas às pessoas com vida, porque muitos esperam a pessoa morrer para poder chegar com a homenagem. Por que desfrutou essa pessoa que lutou tanto? Então, achei importante também não deixar passar aqui na Câmara sem dar essa homenagem também a José Davi. José Davi, nascido em 12 de maio de 1926, fundador da Galeria de Arte, Música, Poesia, de Canhotinho, fundado em fevereiro de 2015, e é uma espécie de museu lá, onde ele coleciona objetos antigos, como os discos de vinil, vitrola, notas de dinheiro antigos, móveis antigos, além de vários livros contando sobre a vida do município, e até painéis com a galeria de todos os papas da Igreja Católica. O senhor José Davi é formado em Relações Públicas pela Escola Superior de Relações Públicas de Pernambuco. Trabalhou no antigo DETELP, Departamento de Telecomunicações de Pernambuco. Naquela época, tão importante era o DETELP. Eu lembro aqui em Canhotinho que ter telefone era um privilégio de poucos, e mesmo assim, todas as ligações que chegavam no município tinham que vir para o DETELP e para o DETELP transferir para as residências. Ele também, em sua área, nesta área, no Estado, mas sua paixão era a arte. Poeta, pintor, músico, de formação, saxofonista, compositor e escritor. Zé Davi escreveu vários livros, os quais estão arquivados lá no seu museu e à disposição também da juventude de Canhotinho, que precisa também conhecer um pouquinho da história da nossa terra para ter um entendimento até quando chegamos na presente história do nosso município. Teve também textos aprovados na revista de história municipal publicada pelo governo de Pernambuco, além de ter composto músicas gravadas por diversos artistas, cuidadoso com a memória de Canhotinho e também a sua particularidade. Zé Davi tem em seu mini-museu DVDs e CDs com suas músicas, que somam 33 gravações, sendo 23 freios de rua de bloco e canção, além de três valsas e nada mais, nada menos do que o hino da nossa cidade. Zé Davi é compositor da música oficial de Canhotinho. Além do hino da nossa terra, o artista compôs também o hino da cidade de Lagedo. Mas como já havia sido oficializado outro hino, ficou então como o segundo hino do município de Lagedo. É uma pessoa muito simples, Zé Davi. A gente encontra ele a que passa nas calçadas a gente encontra ele, uma pessoa muito simples. E são justamente essas pessoas simples, mas que têm história, que vão deixar seu rastro, vão deixar sua marca, porque as futuras gerações, quando pegar o hino de Canhotinho, vai estar o nome de Zé Davi lá embaixo. E eu acho importante que fique registrado nos anais desta casa este momento, e que o povo de Canhotinho não esqueça tão grande foi a importância desse compositor, autor e artista José Davi para o nosso município. Muito obrigado. 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 Obrigado.